E vamos lá, simbora voltar com Dragon Age 2, continuar a nossa exploration da cidade aqui e fazer side missions que não tinham pra fazer antes, né? Vamos tá fazendo as side missions aqui das docas, depois visitando o Varick pra falar sobre o anel que a gente encontrou quando a gente tava explorando algum canto da cidade que eu não me lembro. E aí, maluco? Isso aqui era pra entregar pra ele, né? Era uma missão de entregar coisas pras pessoas. O elfo puto ali no canto. Essa missão da pólvora é do ar e choque. Deixa eu ver... Black Powder Courtesy. Talvez eu deva fazer ela agora. Acho que eu vou tá fazendo essa missão do ar e choque agora. Da pólvora. Vamos lá conversar com ele. Tem uma outra missão também que é pra falar, que o Visconde mandou a gente fazer, mas eu não tô afim de fazer não. Que é Demand of the Cruel, né? Ah... Vamos falar com ele sobre a pólvora primeiro. Caralho, até o clima muda quando a gente entra aqui. Vamos lá falar com o ar e choque. Arbichão? Mas é? Ah... Ah... Alguém fez merda. Alguém roubou... A fórmula do explosivo. Então o senhor tá me contratando, é? Parece que a recuperação deveria ser worth algo para mim. A mil mil vidas. A stolen formula foi um decoy. Sarcamec, a poison gas, não explosivos. A pequena quantidade é perigosa para o seu tipo, Mas se feito em quantidade, Talvez por alguém que intente o vender. Aquele mercador, Javaris. Ele estaria cautioso? Ou ele assumiria sucesso? E fazer o suficiente para atingir um distrito? Um cobertura. Você vai querer lutar. Ahn... Varric? Ahn... Onde esse ladrão estaria? Esse ladrão? Alguma ideia de onde podemos encontrar Javaris? Eu ouvi sobre um vendas. Eloth. Merchant Territories e tal. Eles não fazem isso, se alguém tiver em um momento. Eu tinha pensado que ele ia roxar algum nobel. Ele é claro que não é um burguer. Só me diga onde ele está. Eu não me mantendo no squirt. Perce a Coterie. Panahedon, Hawk. Eu não espero que você morre. Caramba! Bom... Tá bom, Arishok. Ok. Ele já... Ele já nos falou sobre esse suspeito... da pólvora. Beleza. Eu vou fazer as missões do Arishok pra manter ele... É... Passivo com a gente, né? Tranquilo. Vambora daqui. Então era só esse diálogo que tinha pra falar aqui com o Arishok. Vamos só vazar. Aqui é o negócio da pólvora, né? Mas eu não estou a fim de ir lá agora, não. Vamos vir aqui em The Wounded Coast buscar a patrulha perdida e os magos que estão sumidos. Deixa eu ver. Senhor! Eu nunca esperava que você esteja com o capitão da guarda. Nós não somos amigos. E? Nós não somos? O que foi naquela época em que pintamos os cabelos? Você quer algo? Amor, vida e liberdade. O que mais precisa um homem? O Enders querendo fazer amizade com a Aveline, cara. É pra baixo. Morre tudo. Morre tudo. Então vai ter sempre inimigo aqui esperando a gente, é? Sempre tem, doido. Venha, Fernandinha! Venha, Fernandinha! Vem pra atar agora! Vem pra morrer agora! Vem pra atar agora. Vem pra atar agora. No final eu vou te atar agora. Agora você caia! R 예! Rapaz... Berserk bate muito Pena que é só melee, né? É puro melee, Berserk Ele é... Ih, tá cheio de bicho aqui Ih, a patrulha dos Kunari foi morta por abominações Então foi isso que aconteceu com os Kunari A patrulha foi morta por demônios Bem que eu estranhei, pensei que eu... Quando aquele Kunari pergunta pra gente se a gente viu alguém morto Eu imaginei que eu pudesse ter matado eles aqui Mas, não, não fomos nós Somos inocentes Não fizemos nada de errado Eu sou inocente Perdona-me, Senhor Perdona-me Não fiz nada Olha lá, a limpeza do local quando é bem feita Não tem nada pra atrapalhar Uma flor Harlot's plush Vai servir pra alguma coisa Vamos lá Bounty Hunters Getaway Morre todo mundo Brincadeira, né galera? A mesma caverna The same caverna Which only De pequenas diferencinhas Os caras botam a mesma caverna aqui Ah, veneno Eu vou bater nesse cara aqui até ele morrer Sai daqui Sai daqui da Sai do veneno, porra O Varick sai Sai do veneno, Varick A Aveline vai tankar aqui em cima Tranquila Maluco, olha o dano dela Come on Opa Sem querer Fui e voltei aqui no Enders Salvamos a mulher E aí, querida E aí, querida Tchau, querida Resgatada Pode ir You may go, querida Olha Ring of the seven watches Acho que isso é bom pro Varick, não é? Três de physical damage Esses anéis que dão mais chance de crítico É tudo bom pra ele Superior Essas armaduras já são melhores do que a minha Mas eu preciso de um set Não dá pra só trocar de armadura O bônus de set que eu tô usando O set de fallen, não sei o que É muito bom Rogue belt Regente vira Isso é ruim, doido Vou usar essa porra, não Regente vira Tá lá O Varick O Varick usa um nome falso pra esconder o dinheiro dele por aí Tá certo, inteligente Só tem trambique nesse mundo Vamos vazar daqui Vamos falar com o Varick sobre aquela questão envolvendo o anel que a gente comprou no NPC Isabela Vamos falar com o Varick Os dois ficam no bar Só tô cuidando da família Eu consigo fazer coisas boas aqui Kirkwall Esses diálogos introdutórios são só pra gente ganhar uns pontinhos, é Agora acho que eu vou entregar o anel da família que é o que a gente pegou Ok, de nada Ah lá The Tetra Signet Ring Então era importante pra família do Varick Caralho, a amizade tá no máximo Caralho A amizade com o Varick topou ali GG então, Varick É nóis Parceria Eu não vou conseguir sair daqui não Aí Bom, eu não vou tá falando com a Isabela agora Peraí, tem alguma coisa estranha aqui Ô louco Tem um negócio que eu não vi aqui Eu só não vou ler porque eu tô com preguiça Tá estranho esse bar, né Cheio de gente armada aqui Tá quase tendo briga Eu acho que se a gente falar com a Isabela vai rolar uma briga aqui Mas eu não vou falar com ela nesse episódio não Vambora The Black Powder Courtesy é importante Mas a gente tem que entregar As missões que a gente fez de resgate, né Vamos lá E aí, meu parceiro Kunari Seu povo foi morto por um demônio Ô louco Caramba Tá bom Tipo Ele não gostou muito de eu ter ido lá Ó, ganhei uma espada de duas mãos Ahn Vida Regente, vida Cura Isso é bom pro Fenris Fenris é tanque Agora que eu lembrei No Kun, né Todo mundo tem um propósito Então se a gente foi lá e viu a patrulha A gente roubou o propósito do Kunari Coitado Não foi minha intenção Eu só tava jogando o joguinho Você, Varric, tem um grande mouth E aqui eu sempre olhava para você O que é agora? Houve uma disputa no Barroques Over quem foi o modelo Para o seu guarde Serial Há de um alto Há de um Riveting Váric Todo mundo gosta de um guarde No edge Varric Tá bom Eu vou começar A grande finish Três capítulos Até Don and Brenna Kovic Retires E opens a tavern On the coast I sure hope He makes it He's getting too old Ok De novo eles tão brigando Sobre Os trabalhos do Varric Os livros que ele escreve Senhora, salve a mulher Aê, tem mais? Não tem mais missões Não tem mais missões Para fazer Acho que sobrou apenas Ir atrás da pólvora Vamos descer Ele guia a minha mão Black Powder Ih, rapaz Qual delas que era pra gente fazer? Vamos ir atrás desses Javares Primeiro Vamos vir em Dark Town Primeiro O Enigma de Kirkwall Eu não vou ler isso aqui não Isso aqui é coisa chata É aquelas paradas aleatórias Oh, louco Eles só brigam Não vende nada pra nós Só checando se ele vende alguma coisa Pra gente poder comprar E aí, maluco? E aí, criminosa? Ladra de pólvora É importante que eu encontre ele Tem muita coisa que se torna a encontrar Javares Você pode ajudar? Os membros de nosso pequeno Hum, ok. Esse tal Javaris, ele foi... Ele não é um cara que sabe trabalhar, né? Parece que ele arrumou treta com um monte de vendedor. Ih, rapaz, esse lugar aqui... Tá cheio de bandido lá embaixo? Caralho, tá cheio de anão! Cadê o grupo, porra? Tá todo mundo bugado! Ninguém vem junto! Cara, o Rock tá tancando sozinho. O Rock vai morrer. Se a gente não curar ele, já era. Eu tô sem poção. Não! Me curei todos! Maluco! Esse combate foi muito ruim, cara. A gente tava aqui em cima, o boneco ficou preso aqui. Só desceu eu. Bugadaça o cenário. Só desceu o Rock, só. O resto ficou tudo... Olha isso! Preso na pedra. Olha isso, cara! O Rock tá preso na... Ah, saiu. Tava preso ali. A Aveline não tancou. Trigou o combate com o bicho lá embaixo. É muito estranho, cara. Trigou o combate de lá de cima. Retaliation. Aveline não tancou. Maluco! Tá vindo mais inimigo ali de cima. Eu tenho que guardar mana pra... Provoca eles. Maluco! Maluco! A Aveline é super tanky. Ela é muito boa, cara. Ela taunta todo mundo. Superior shield. É melhor do que o meu? É melhor do que o meu. Nossa, é bem melhor do que o meu. Vamos continuar explorando. Hum... Em cenário. Sai no chão. eu acho que eu tô pensando em jogar com um guerreiro um guerreiro de escudo no Inquisition comentem aí o que vocês acham Shipping Bottle Ih, é da Isabela essa garrafa que a gente achou aqui é pra Isabela hum, cogumelo um monte de material aqui, doido ah, vá, te fuder você não abre isso é sacanagem, mano vamos mudar as táticas do Enders rapidão aliado 25% de HP usa a cura pronto Fiquei muito triste agora de não poder abrir o baúzinho pra que eu tô trazendo o Varick então se ele não tá conseguindo abrir porra nenhuma ah lá Rune of Nature Warden 23 de ataque, opa peraí peraí, doido hum, deixa eu ver 18 18 acho que é bom não pode esquecer de equipar os anéis que são importantes importantes Wilderness Wilderness pra natureza vamos fazer uma parada aqui, tática ah, inimigo é cadê cadê, 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 cadê cadê, 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 cadê s Deixa eu ver ranking. Normal, não. Elite or higher. Elite or higher coloca um glifo de paralisia no pé do bicho. Ih, cheio de bandido, doido. Encheu de inimigo. Oh no! Oh no! What's more of this? Oh no! I'm pobre! I'm from Dangerous! We've been able to run sooner rather than later. Oh no! O que é isso aí? Elfo? Você roubou dos Kunari, maluco. Por que você não contou para os Kunari? Se você é inocente, você poderia pedir o caso para o Arashoque. Deixe-me dividir isso. Um Elf com explosões quer-me morto. Part 2. Os Kunari podem pensar que eu sou um fã, e também quer-me morto. Os 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 Os. Então, vai embora, doido. Então, descobrimos que o Javaris não é o culpado diretamente, né? Tem essa tal de Elfa que roubou a pólvora. Caralho. Eu jurava que o Javaris só tinha feito merda. Ahn... Ah, esse aqui é bom. Esse Superior... Opa. Esse escudo que a gente pegou aqui é melhor. Vida e ataque. Bom, sim moeiras, né? Eu acho que o Javaris tá com sorte agora, né? É provável que ele não morra. Mas ele foi burro e não teria ido até o Arishok. Embora o Arishok pudesse matá-lo. Hum... Sai dela aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que... Qual é, Mason? Guardcaptain... Há... eu não consigo nem descrever... Na hora do seu tempo, filho. Há relatos de uma haza, com a stench de rust e fome. Há uma luta, e uma luta de misto. Ninguém se derrubou na luta, foi muito ruim. E os outros derrubaram-se mortos. Tudo bem, mantenha seu posto. Nós vamos lá. Ele é um bom homem. Confia-se que é tão ruim como ele diz. É o trabalho dessa elfa doida aí. Vamos esperar que essa elfa não tivesse tentado fazer o suficiente para vender. Não soa como um mercador para mim. Vamos lá. O maker. Nós precisamos parar essa mistura. Find a força. Ae, fechei um. Os caras tudo louco doido. Harai. Os carasany. Vamos fazer isso! Carai. Pulou mais inimigos. Venha, Fernandinha! Deixa o cara sozinho! Deixa o cara sozinho! Deixa o cara sozinho! Deixa o cara! Ativa a Vengeance. Tô começando a ficar preso. A Vengeance. Que more você quer? Eu lhe mostrar como tenho medo de ficar. Estou perdendo minha força. Vamos fechar mais um Mais inimigo Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Morre desgraça Vamos fazer isso Maluco Agora é o último negócio que fecha, né? Ih, não era o último não Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso Interrompe Interrompe Aveline Granada de combustão Maluco Chega, né? Conseguimos Conseguimos salvar o... Conseguimos salvar o... Conseguimos salvar... Conseguimos Olá, Lunática Olá, Lunática Vamos fazer isso Vamos fazer isso Vamos fazer isso O que é isso O que é isso? 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 Agora é isso? O que é isso? O que é isso? Agora... Como é que luta contra essa merda aqui? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Joga a bomba ali Joga a bomba ali Agora ela vai morrer Maluco? Ok, elfa Ok, sua elfa maluca Acabamos com você Uma arma de duas mãos Superior Plated Armor Arcane Poisoning Essa espada é decente? Deixa eu ver Eu nem posso usar Tem que ter 31 de força Vamos sair daqui Limpamos o lugar já Bom, devemos falar com o Arishok Vamos falar com ele, vai Resolveu uma parada lá, Arishok Era uma elfa maluca Olha, ela disse que vocês sequestravam Elfons Onde? Eu sou um homem que morreram a sua cultura. Nós aceitamos aqueles que submeteram a Cune. A weak naturalmente seekam os fortes. Não importa. Não se vim aqui para indoctrinhar. Eu estou aqui para satisfar uma demanda que você não consegue entender. Há muito tempo. Vai ter muito tempo. Não está chegando. Não há rescisos para a Cune. Ok Você falou para o Visconde, não falou? Falou outra coisa Não há nada de citar, não há nada de citar E os líderes e seus supporters Let's them rot Filth stole from us Not now, not the Sarkomec Years ago A simple act of greed has bound me We are all denied Parvalin Until I alone recover What was lost under my command That is why this elf And her shadows are unimportant That is why I do not simply walk From this pustule of a city Fixing your mess Is not the demand of the tune And you should all be grateful Oh, loco O Arishok tá puto Thank you, human For your service Leave He's on the edge The Viscount should know Hum Hum Bom, acho que não tem mais nada pra fazer aqui Vieram novas quests Por ter ajudado O Arishok, né An update Que é do Varric Descent Que é do Anders The Long Road Aveline A ship for Isabela Tem que entregar pra ela as paradas Hum Hum Não tem mais nada Que a gente precise fazer Nesse episódio aqui Hum Eu vou retornar pro Keep E falar pro Viscount Sobre a reação do Arishok É a única coisa Que a gente precisa fazer agora Pra encerrar de vez Essa parte aqui O Arishok tá Perdendo, né Ele tá Tá tudo dando merda aqui As coisas não tão saindo bem Regalda Of Nice Quiet Anxiety Gone Along With A Whole Street The Qunari Were Blameless Right A Mad Elf Pushed By Zealots Likely Hidden In The Very Groups I Have To Appease The Maker Has A Grand Sense Of Humor And The Arishok I Suspected He Had No Plans To Leave Ele vai ser um perigo logo logo, o Arishok, né? Eles deixaram minhas chambers com precição, mas não foram reportados pela Guarda do Exército. Eles estão perdendo quase literalmente do meu portão. O que você imagina será a reação do Arishok? Eu vou descobrir. Nós precisamos sair em frente disso, e rápido. Eu acho que eu estou tentando virar uma stampede por algum tempo agora. Alguém está pressando muito forte. Fica com o Seneschal Brown. Então você verá por que eu não posso confiar em qualquer outro com isso. Eu não sei se você beneficia de lutar contra o Qunari, mas vai custar tudo isso. Nós vamos descobrir o que está acontecendo no próximo episódio, talvez. Ou não, né? Obrigado por terem assistido, galera. Eu provavelmente vou estar fazendo mais missão de Companion. O lado ruim de fazer missão da história é que vem mais missão para fazer. E agora a gente tem que falar com a Meryl na casa dela. Então, provavelmente no próximo episódio a gente vai estar fazendo as missões dos Companions. Eu não visitei o Anders ainda, eu não visitei Isabela. Eu vou estar visitando o Anders e a Isabela. Obrigado, galera. Fui! 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 Fui!